Olá, nós voltamos aqui ao vivo, eu estou conversando com a Simone Lopes, que é psicóloga, para quem entrou agora, para quem estava acompanhando, eu peço desculpas, né, porque aqui no Instagram a live ela é de uma hora, se você não parar a live em uma hora, você não consegue salvar. Boa noite para a Simaura, Ana Cristina, a Virgínia Goulart, boa noite, sejam muito bem-vindas. Para quem está entrando agora, pessoal, nós estamos conversando sobre esse dia 18 de maio, né, ele tem um marco, esse dia ficou decretado como o dia da conscientização, que nós precisamos criar essa conscientização no combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Né, Guimária, boa noite a todos, a Simone já entrou novamente, já estou nessa entrevista, nessa conversa sobre esse tema tão importante, né, um tema polêmico e muito importante. Então a Simone já respondeu várias perguntas, já nos deu várias orientações para as crianças, para os nossos pais, para os pais das crianças, até mesmo porque tinha um comentário aqui, Simone, muito bonito, de uma avó falando o quanto foi importante para ela estar sabendo de tudo isso, né, tanto que as suas informações estão sendo importantes para ela e agradeceu. Então aqui nós já... A importância da educação sexual, né, como deve ser tratado naturalmente, falar sobre sexualidade com as crianças, está tudo com muita naturalidade, né, falamos sobre os traços, né, de alguns traços de abusadores, a diferença entre abuso e exploração sexual, né, e as formas como os pais, as pessoas, devem acolher quando a criança, ela consegue falar para você que ela sofreu aquele abuso. Aí, Simone, ficou faltando uma pergunta que eu queria ter te feito entre essas, que seria o que que não se deve perguntar para a criança? Tipo assim, o que que você não deve falar para a criança quando ela te fala que sofreu um abuso? Porque, igual você falou, o silêncio, ele corrói, o silêncio, ele destrói, né, aquela pessoa que já foi afetada em todas as áreas. Então, como que... porque, às vezes, por achismo, às vezes o pai acaba, a mãe acaba culpando a criança, né, então o que que a gente não deve falar para uma criança que foi abusada? Porque ela já está ali, né, no limite do... é... muito machucada. Você controla o meu tempo aí que eu começo a falar e não paro. Mas eu estou bom te ouvir, você falou com tanta propriedade, você entende tanto do assunto, ter um assunto tão importante que não é muito falado, tanto que tem esse dia da conscientização, justamente para ver se as pessoas conversam sobre se conscientizam. É muito obrigada, Marilu. De nada. Inclusive, semana passada, teve um congresso, foi o primeiro congresso brasileiro de conscientização e prevenção contra o abuso sexual e exploração infantil 100% online, que tiveram pessoas de alto poder, assim, no governo, pegaram pessoas de todas as regiões do Brasil. Está muito bom, está disponível no YouTube, né, que foi feito por uma entidade que chama Futuro Brilhante, que é uma iniciativa de um funcionário assessor judicial lá do Pará, né, que tem trabalhos nessa área e tudo mais, e ele convocou essas pessoas que têm essa... Como fala? Essa posição, né? Então, tinha lá pessoas do Proteja, canal Proteja Brasil, tinha pessoal do ICMEC, pessoal da Polícia Federal, pessoal da área jurídica, e tudo isso está disponível, tá? Eu vou passar o link para vocês, né? Mas só digitar lá no canal, primeiro, no YouTube, né? Primeiro Congresso Brasileiro contra a Exploração e o Abuso Sexual. Ó, primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil. Esse é o nome correto, tá? Então, todas, todas, todas as explicações estão disponíveis lá, tá? Bom, então, o lema agora, né, a nossa luta agora é denuncie, fale, vamos ajudar as crianças. Elas já têm dificuldade para falar por N motivos. E nós não podemos nos calar, porque se a gente calar, a gente está consentindo com aquilo. Nós estamos sendo cúmplices com esse crime. Vamos conscientizar essa questão, ok? Bom, então, você estava falando, me perguntando, o que a gente não deve fazer? Em primeiro lugar, quando é uma criança muito pequena, ela vai vir falar com naturalidade. Se foi feito numa brincadeira com ela, ela vai relatar essa brincadeira, tá? Ou ela vai contar, assim, no meio do nada, ela solta a situação, tá? Então, não adianta entrar em pânico, né? Isso vai até assustar a criança. Ela vai, às vezes, ali ficar, assim, sem entender o que está acontecendo. Ela pode ser até retraumatizada com a reação, né? Mãe que entra em desespero, a pessoa que fica ali inquirindo a criança. Então, o que não deve fazer? Não interrompa a criança. Primeiro ponto. Quem vivenciou a situação foi a criança. Ela vai relatar do jeito dela o que aconteceu. Se você não vai interromper, você não vai inferir nada. Quem foi, onde foi, o que aconteceu. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Não. Quem vivencia alguma coisa é que tem a memória daquilo. Entende? E muitas vezes, quando a situação abusiva acabou de acontecer, a memória já até fragmentou. E a criança não vai contar coisa com coisa. Ok. Nesse momento, a criança pode chorar, pode estar triste, acolha. Permita que ela chore. Permita que ela sinta. Tem um filminho lá desse Proteja, que fala esses passos que eu estou repetindo aqui para vocês. Tá? Por quê? Se você não validar aquele sentimento, ela não puder expressar nem o que ela está sentindo. Medo, choro, angústia, culpa, confusão mental, situação de embotamento, ela pode expressar um choro. Às vezes, choro de uma palavra que não é dita. Sua criança mudou de repente, o olharzinho caiu, o brilho sumiu. Às vezes, dando palestras para jovens, adolescentes, porque é muito comum a gente ter uma época de puberdade onde muito abuso acontece. Aliás, o número maior de abuso acontece é nessa faixa de puberdade, né? Ali entre os 8 e 14 anos, porque varia que as meninas começam na puberdade mais cedo e os meninos começam na puberdade mais tarde. Então, dentro dessa faixa, é muito comum ter abuso sexual, né? E aí, eu fui falar disso porque... Então, a criança está apática, mudou, né? Ela não quer contar, não sabe como contar, se envergonha, mas ela, assim, perde o brilho. E você está percebendo? Então, é bom que você note isso. Mas, então, validar e acolher, tá? Não culpar a criança, de jeito nenhum. Já recebi, gente, muitas pessoas no meu consultório, que uma vez que deram conta de contar, isso já, assim, na adolescência, depois de ter passado o que passaram na infância. Tá? Elas foram culpadas, elas... Pessoas adultas duvidaram delas, né? Delas, né? Então, isso é cruel com a pessoa, tá? E, de forma alguma, tem como a criança ser culpada de uma coisa desse tipo, né? E mais do que isso, duvidar da criança, a prova maior é a história que a criança conta, tá? Se existe um crime, o único, que a vítima é posta em xeque, é o abuso. Já pensaram sobre isso? Na infância e na vida adulta. A pessoa foi violada dos seus direitos, a pessoa foi agredida. E ainda se pergunta o que que ela fez, por que que ela mereceu isso, né? Então, isso é uma coisa, assim, completamente, talvez, assim, por cultura, né? Por essa situação de banalizar o corpo da mulher, a voz da mulher, a voz da criança, tá? Então, a gente nunca deve culpar, tá? Saber ouvir sem interromper, né? Que é aquilo que eu falei. E também saber ouvir o silêncio da criança. De repente, ela tá falando, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, ela murcha ali e para. Não fala mais nada. Então, principalmente nessa hora, não ficar ali fazendo um repertório de perguntas. Por quê? Porque, nesse momento, às vezes, a criança tá elaborando alguma coisa. Lembrou de alguma coisa, porque essas memórias voltam em flashback. E ali, ela pôde lidar com aquilo um pouquinho mais, né? E aquele silêncio fica, ah, só acolha, né? Tô aqui com vocês e pode contar comigo, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou falar do que não deve, lembrei de uma coisa que deve, né? A gente nunca deve mentir para a criança. Por exemplo, garantindo para ela o segredo, o sigilo. O que a gente pode garantir para a criança é que a gente vai cuidar da proteção dela, né? E, muitas vezes, tranquilizá-la. De falar, olha, pode ser que a gente tenha que contar para alguém. Pode ser que a gente tenha que procurar um médico. Fica tranquilo, fica tranquila, né? Eu só quero que você tenha certeza que eu tô aqui para te proteger, né? Então, e essa verdade, porque pensa, a criança, ela já foi danificada na questão da confiança. Se essa pessoa que abusou é do convívio dessa criança, na qual ela deveria ter sido respeitada, e, portanto, ela podia confiar, e isso foi quebrado. Imagina se aquela pessoa que ela elegeu para contar vai também quebrar essa confiança, né? Então, assim, tratar isso com todos eles, cuidado também, né? E aí, dentro disso, eu acho que uma coisa que a gente também tem que pensar é que se as coisas e devem ser levadas adiante, né? O que é que vai acontecer entre a denúncia até o seguir de todo o trâmite. Muitas vezes, essa criança vai estar ali convivendo com as consequências disso, na maioria das vezes, né? E aí? Como que a gente vai tratar isso, né? Como que a gente vai levar essa criança para um apoio psicológico, né? A quem a gente deve recorrer, tá? Então, primeiro lugar é, você não é o policial, você não é o juiz, você não tem que ter prova, você só tem que denunciar. Diz que denúncia, que é o www, diz que denúncia é .org.br, diz que 100, né? Que por telefone você faz essa denúncia. Conselho tutelar ali, local da sua cidade, tá? É, e assim, as coisas... A Nelma Lopes entrando, que é o nosso assistente social. Nosso assistente social da gente acabou de entrar, queria mandar um abraço para ela. Ótimo, que bom que você está aí nos assistindo, porque esse tipo de caso chega lá nos conselhos tutelares, muitas vezes a família leva o caso ao conselho e depois retira a queixa, isso acontece lá igual nos denúncias de crimes contra as mulheres, né? Enfim, a gente tem uma série de passos, uma série de situações que estão envolvidas em cada etapa desse processo, tá? A gente podia ficar aqui falando uma semana de assunto que está envolvido, de dimensão que isso toma, de proporção que avança, né? Então, é aquilo que eu falo desde o começo, vamos salvar as crianças a partir da prevenção. Vamos tratar essas pessoas antes que elas se tornem abusadores, né? Ou vamos prear esses abusadores antes que eles continuem praticando mal, tá? Então, a gente falou de criança, né? Então, geralmente, a situação chega mais espontânea, tá? Quando são abusos repetitivos, isso não chega espontâneo. Muitas vezes, aquela trama que eu falei, que o abusador já deixa a criança numa teia e já culpabiliza e tal, ela demora anos sofrendo e depois mais anos para tentar contar, tá? Então, a gente tem uma fase que é de pré-revelação. É, porque eu acho que tem um... Quando a criança fica... Desculpa, é... Porque quando é criança, se o pai não conseguiu observar quando criança, né, Simone? É igual quando eu te perguntei como que eles poderiam... Tem outra pergunta que eu queria te fazer também, é como que os pais poderiam observar a criança. Porque se a gente não consegue observar o abusador, se a gente não consegue identificar o abusador, e você colocou isso, que é a criança mudar de comportamento, né? Às vezes, é uma criança que fala muito, que é muito ativa e, de repente, a criança está no silêncio, né? Mas, assim... Pode falar. Esse assunto, a gente nem entrou propriamente, mas tem muitos sinais, né? Muitos sinais. Eu falei, assim, só na medida que eu lembrei ali, mas, assim, desde sinais físicos, né? Como hematomas, ardência anal, infecções genitais, situações em que a criança apresenta um medo de ficar com aquela pessoa, até então era amigo, até então convivia naquela casa, ia pra lá tranquilo e depois para de querer ir. Um choro fácil, uma insônia, um problema escolar. Todos esses sinais, que às vezes são amplos, que podem detectar várias coisas, até depressão, mas, às vezes, a depressão é em função do que está vivendo, né? E que você vai investigando ali, você vai ver a causa, né? Então, a gente tem esses... Desde sinais físicos, né? Então, você pode pegar desenhos de crianças, por exemplo. Eu já tive no meu consultório desenhos de crianças, que desenhou um pênis adulto, né? Por mais que uma criança seja sensualizada ou entenda de áreas anatômicas, vai ser na proporção do desenho dela. Mas um desenho na proporção do tamanho de um pênis adulto em ereção, não é comum uma criança de 4 anos desenhar, né? Então, a gente vai tendo várias pistas, tá? Eu falei, ela retrata na brincadeira, né? Replicando aquilo que aconteceu nas conversas imaginárias, né? Com a boneca, com aquilo. Ela conta para a amiguinha, ela conta... E a amiguinha conta para a mãe, né? Então, por exemplo, aquela mãe que ficou sabendo, por favor, não se omita. Vai lá, né? Salva aquela criança que está sofrendo tal situação. Por quê? Porque chegou de maneira enviesada, mas ela deu voz, né? E é essa voz que a gente tem que salvar para que nada mais aconteça com ela, tá? Isso é verdade. Além desses sinais, por exemplo, de crianças muito pequenininhas, de colo, né? Bebezinho. Aquela criança que ia bem, ia bem com tal pessoa e, de repente, não quer ir mais, né? De repente, sempre está ali com aquela angústia, aquele choro, aquela luta para não ficar ali, desconfiar, né? Pode ter situação acontecendo, tá? A própria situação de sensualizar muito, né? Então, você tem crianças muito sensualizadas, você tem crianças com as... Assim, no Brasil é difícil isso porque as danças, o próprio carnaval, é tudo meio que natural, assim, né? Mas você pegar os comportamentos, o tipo de veste que quer usar, a forma que está gesticulando e, sabe, assim, ou o interesse, né? Uma criança com uma atividade masturbatória muito frequente, que não é comum para aquela idade. Então, assim, você vê sinais, tá? Que não está adequado para aquela idade, que não é normal nas crianças daquela idade, tá? E aí, muitas vezes, olha, você fica pensando, um menino, ou uma menina, né, também, que se masturba ali sem parar e tal, é como se ele estivesse insinuando? É isso que o abusador faz ele acreditar, né? A menina que dança dessa forma, que já está com a consequência do dano, ele faz ela achar que ela provocou. E assim, as coisas vão crescendo nessas... nessas dimensões aí maquiavélicas, né? Que eles vão usando de maneira a sempre permanecer nesse silêncio, tá? Então, eu estava falando, né? Quando é mais tarde, a gente tem o período da pré-revelação, ou seja, a pessoa não sabe se conta, não sabe se não conta, se deveria ou não. Como que... a quem, né? Ela vai confiar para contar. Aí já entram as questões da culpa, da vergonha. Pressupõe-se, tá? A gente tem os casos de abusos já são subnotificados por causa disso, né? Ninguém abre a boca para defender as crianças. E pressupõe-se que o número de abusos a homens, a meninos, seja muito mais alto do que se tem notificação. Por quê? Primeiro, pedófilos, pedófilos mesmo, preferem meninos, tá? Segundo, os meninos são mais atirados do ponto de vista social em relação à sua sexualidade, né? Portanto, mais curiosos, mais soltos. É lido como uma sexualidade um pouco mais possível, né? Mais aberta. Então, acaba eles ficando mais expostos também. E o que que acontece? Os meninos ficam com vergonha, mais ainda do que as meninas, de contar. Porque numa sociedade machista que a gente vive, isso põe em xeque a própria masculinidade deles, né? Então, muitas vezes, eles não entendem aquilo como abuso, nem lá na frente, porque no entendimento eu sou é macho, né? Então, assim, a gente tem abusos de mulheres a jovenzinhos, né? Que fazem com que eles tenham as suas primeiras relações sexuais precocemente, né? E há um processo igualmente sedutor, igualmente vil, né? Porém, aquilo fica meio que submerso, né? Então, a gente também tem que considerar isso. Outra situação que eu acho muito crítica em relação aos meninos, ó, a gente vai falando e eu vou indo. É uma coisa que já chegou muito pra mim no meu consultório, e eu acho bastante triste, porque tem consequência na vida sexual desses rapazes, é assim, a iniciação sexual ser forçada, né? Então, assim, é um tio, é um primo que contratou uma mulher de programa, ele não estava na hora, ele era só uma criança, ele só tinha 14 anos, ele não queria que fosse assim, e no entanto, tá lá, né? Numa situação que não foi a que ele sonhou, numa situação que não é ideal para o início, uma iniciação sexual, mas é um medo daqueles adultos dele se tornar um gay, e aí impõe uma situação dessa para aquele jovem. Isso é abuso. A pessoa tem que ter escolha, entende? Então, a nossa visão em relação ao tema tem que ampliar demais ainda, para que as nossas atitudes de educação, para que as nossas atitudes de prevenção sejam realmente eficazes, entende? Sim. Bom, então voltando aqui, a pré-revelação é essa escolha, o que eu vou fazer, para quem eu vou contar, eu tenho noção do que aconteceu agora, mas eu não sei se é verdade, às vezes as pessoas ficam confusas, porque as memórias vão acontecendo em flashbacks, porque elas ficam fragmentadas, e as memórias se fragmentam, para não fragmentar o eu, para preservar a psiquê, as memórias se fragmentam, e fragmentam partes de si também, nessa construção de adaptação neurológica, e aí faz o TEPT, que é o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, hoje a gente vai ter tempo de falar de trauma aqui, embora seja uma das minhas especialidades, mas é uma coisa... Nós faremos outras lives. É, mas é uma coisa muito comum, né? Daquela pessoa até duvidar daquela memória, tá? E aí, se ela resolveu contar, para quem que ela vai contar, na hora que ela está contando, tem um processo, que é um processo onde aquela jovem, aquele jovem, vai lendo o ambiente, como está sendo recebido, tá? Se ela está sendo acolhida, se não está, se aquilo está causando dúvida no outro, em relação à própria culpa, em relação ao medo, em relação à própria defesa, tá? Então, tem gente que eu já tive que entrar no consultório, que comunicaram para a mãe através de uma casca, né? Isso depois de ter sofrido abuso da adolescência inteira, né? Isso depois, sabe? Assim, é muita situação, muito triste, né? E a família, às vezes, e as pessoas chegam no meu consultório já adulta, né? E no fim das contas, não aconteceu mais, mas não aconteceu nada mais. Assim, a dúvida ficou, ela não sentiu que as pessoas, ela nunca mais foi abusada, mas ela não sentiu que as pessoas da casa foram... Acolhendo. Acreditaram nela. Entende? Entendi. E isso veio através de um tratamento, né? A pessoa foi ao seu consultório. Então, assim, muitas vezes... Não, é que no consultório, já adulta, ela relatou o caso da adolescência, né? Isso. Então... Então, eu digo assim, vamos supor, as pessoas conseguiram relatar isso no consultório, que foi um lugar que elas se sentiram confortáveis, sentiram confiança no terapeuta, mas quando que você acha, assim, que o pai ou a mãe vê que ele não vai tratar mesmo aquele assunto, ele pode até buscar, por exemplo, estudar sobre educação sexual, mas ele viu que ele não está dando conta. Quando que você acha que ele deveria buscar um atendimento psicológico? Pra não chegar... Porque o trauma, ele... A pessoa, quando ela é abusada, ela já é afetada em todas as áreas ali da sua vida. A partir do momento que aquela adolescente, né? Essa mulher que, na adolescência, ela não se sentiu acolhida, e mesmo, né, depois de adulta, ela não se sentiu acolhida, quando que o pai, quando o responsável deve buscar ajuda psicológica? É aquilo que eu falei no começo. A partir do trauma, quando quebrou a perna, você não foi buscar o médico? É aquele momento, tá? Porque às vezes os pais vão perceber que não está surtindo efeito. Ó, já fizemos a denúncia. Como que nós podemos tratar dessa pessoa agora? A partir dali? Não. A denúncia é um passo pra frear o problema. A partir daquele momento, a criança vai ter que receber cuidados de toda a ordem. Toda a ordem. Não é só psicológico. Psicológico é um deles. E que pode, talvez, criar uma condição de mais de mais autoproteção e de menos dano neurológico e psicológico, né? Então, até hoje, a boa notícia é essa. A gente não vai falar de trauma, mas falando da psicologia do trauma, a boa notícia é que até bebês podem ser tratados pós-trauma. imediatamente. Ninguém, nenhuma criança precisa crescer com traumas mais. A gente tem ferramenta pra isso. Tá? Então, a gente tem terapeutas no mundo inteiro e no Brasil inteiro treinados com essa técnica que se chama EMDR. Tá? É uma técnica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde para o tratamento do trauma. Tá? E por que que um bebê pode receber esse tratamento se ele nem fala, né? Porque é através de estimulação visual ou tátil, né? Ou até auditiva que a intervenção é feita. E aquilo faz o reprocessamento do trauma, das memórias e das situações que foram danosas para aquela criança para que realmente ela possa crescer livre daquela carga, livre daquela dor. Por isso que logo que sabe, busca o tratamento, primeira situação a ser acudida é a criança. Sim. A segunda situação é você cuidar desse tratamento de uma forma cuidadosa e o profissional de saúde tem que estar preparado para isso para orientar a família a não retraumatizar a criança. Nem com o desespero de quem ficou sabendo, nem com as atitudes posteriores que essa família possa vir a ter em relação a esse assunto depois. Então a pessoa vai ser orientada a como tratar isso de uma maneira protetora porém cuidadosa. Para que isso seja realmente superado. Então a partir do momento ficou sabendo. Mas não ficou sabendo. Foi depois. Ela veio e contou. O início da cura é contar. Mas isso é só o início. Inclusive nesse congresso que eu estou falando para vocês irem lá no YouTube e assistir tem um depoimento de uma vítima que ela fala exatamente naquele momento que eu contei eu achei que eu estava aliviada estava tudo resolvido mas eu mal sabia que o caos inteiro ainda estava por vir. Por quê? Porque ela vai tomando a consciência da proporção de coisas que isso causou na vida dela. Entendeu? Então assim logo que a pessoa tenha consciência logo que um adulto tenha consciência vai cuidar dessa ferida que é uma ferida não vista. Eu gosto de falar porque é o que eu vejo no meu consultório que esses abusos talvez na grande maioria das vezes não deixa marcas físicas mas mutilam a alma porque o ser dessa criança a pureza dessa criança foi violada numa época em que ela era puramente ingênua. E ela tem que resgatar todo um processo de vida que ficou perdido lá atrás soterrado no meio desse tanto de sofrimento. Enfim então e aí ela vai lendo estava falando a pessoa vai lendo como que vai como que ela vai sendo recebida naquilo que ela está contando e aí ela vai decidindo o que mais que ela conta se ela vai ser acolhida se não vai e tal então muitas vezes esse processo ainda nem nem é absorvedor assim nem é libertador porque ela não tem espaço para falar a outra pessoa não está preparada para escutar ou não dá esse tipo de abertura de acolhimento e tudo mais ou não ajuda essa pessoa a procurar ajuda né bom e aí tem aquele todo processo que eu falei que é do pós-revelação né que é como que essa família vai lidar que tipo de proteção essa pessoa vai receber mesmo que já passou muito tempo e o abusador não tenha acesso a ela mais mas esse acesso do poder tá que muitas vezes acaba mantendo né essa situação abusiva dentro de casa então assim ainda tem muito muito trâmite né de questões internas questões externas para serem resolvidas e que a família precisa ser orientada e a pessoa precisa ter um lugar seguro né porque se você olhar bem se dentro da própria casa que poderia ser um lugar seguro não é um lugar seguro né que dirá quando a revelação acontecer né então assim é bem complexo o tema né Gil e assim tem muitas situações aí que a gente nem dá para cobrir o assunto todo tem uma live minha também que eu fiz com uma perita da Polícia Federal que está também no YouTube por enquanto no YouTube dela que eu não tenho o meu ainda mas é só digitar lá se você editar acho que Simone Lopes já vai aparecer que é Prevenção ao Abuso Sexual Online uma coisa assim que eu esqueci como é que a gente colocou você tem o canal Simone Lopes você pode deixar o link para a gente também que aí eu posto aqui junto com a live isso né porque é uma outra questão né e aí lá é mais um tamanho gigantesco infinito de problemas que as crianças estão expostas né que é no mundo online aqui não vai dar para a gente cobrir isso mas assim exponencial né por isso que o ponto é importante se a criança vai estar sozinha online se ela tem as informações ela não vai muitas vezes estar ali na rédea dessas pessoas agora uma coisa que eu quero deixar bem clara que a gente vê em todas as situações em todos os lares estudados em todas as observações que a gente faz no nosso consultório é muitas dessas crianças talvez a sua maioria eram carentes afetivamente né e eles pegam exatamente esse essa essa lacuna né afetiva da criança tá e essa carência essa sensação de abandono essa sensação de não ter ninguém por mim deixa essa criança mais ainda no lugar de silêncio de vulnerabilidade tá e quando eu falo disso né lembrando disso agora porque eu estava falando o que ela vai passar depois é porque muitas vezes depois que ela conta que ela achava que tudo ia cessar ela ainda tem mais um trauma que é o trauma de que ela não foi protegida apesar de ter contado gente isso é um trauma duplo tá porque a criança em quem ela esperava de novo a proteção ela não recebeu tá então ela fica com o trauma do abuso e ela fica com o trauma do abandono é muito grave tá então pensando na prevenção de novo vamos ter tempo horários momentos com as nossas crianças vamos dar a elas o que elas precisam o tempo vai passar e passa rápido né a gente precisa realmente estar com elas pra que elas cresçam seguras com uma autoestima melhor pra que elas cuidem né e brinquem com alegria com liberdade e possam florescer na vida como elas vieram pra ser né e eu acho que essa situação que a gente precisa realmente passar é de que é papel dos adultos é papel dos pais que a gente realmente cumpra esse papel na vida de todas as crianças tá bom sim e deixo aqui só pra gente encerrar não sei se você tem mais perguntas ou se tem perguntas aí no chat que eu vou olhando aqui mas eu fico com medo de ficar olhando e ficar com o olhar só pra baixo eu já dei uma olhadinha aqui é uma situação né é uma situação né que é tem muitos profissionais da saúde provavelmente também nos assistindo é é uma coisa que eu quero deixar assim também um apelo a essas pessoas né pra buscarem essa informação pra fazerem essa esse inquérito com a família né ali na sua anamnese você pode perguntar como é que é esse ambiente da casa se a criança já sofreu algum tipo de abuso como é que ela sabe que não pra que você investigando você possa também ajudar essa pessoa que tá levando a criança pra um tratamento a ter noção né e a partir disso também se informar em como auxiliar essa família na hora de buscar as ajudas né na hora de fazer denúncias na hora de tratar com o médico porque aí depois é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dessa criança dessa família ou seja o dano não é caro só psicologicamente falando ele é caro pra todos os tipos de níveis e de situação que tem desdobramentos ao longo de uma vida inteira então a melhor prevenção é antes a informação né o Simone aproveitando isso que você está falando esse momento agora que nós estamos vivendo de quarentena é um momento que esses casos tendem a aumentar então por que não começar agora né Simone senhores pais nós todos profissionais de saúde responsáveis todos nós somos responsáveis por essa luta né por esse combate ao abuso à exploração sexual infantil então assim nós não temos perguntas aqui Simone só agradecimento aos seus fãs gostaria de deixar um oi aqui pra Fabiana pra Bibi agradecê-la por ter apresentado você e os seus cursos a Flavinha gostaria de deixar um beijo aqui a Lígia todo o pessoal de País que entrou nós somos muito gratos Simone por tudo que você trouxe pra gente aqui nessa noite de hoje né essa é uma luta que ela não tem fim né não é só pra pessoa que foi abusada mas pra todos nós é uma luta que não tem fim vamos aproveitar esse momento agora de quarentena que os pais estão tendo mais oportunidades de estarem perto de seus filhos né através dos desenhos desenhos animados vigiar o que está sendo passado visto na internet então assim nós temos esse esse conteúdo como aqui nessa live nós temos muitos conteúdos que você também vai prestar pra gente do YouTube ah tá mas deixa eu já deixa eu já deixar ditado aqui pra ficar registrado tá então ó no CiferNet a gente tem canal de ajuda que tem psicólogos disponíveis é www.canaldeajuda.org.br a gente tem no YouTube esse canal Proteja tá que é o canal se não me engano do Ministério Ministério da Saúde é uma parte da justiça né que cuida da criança que eu esqueci qual é o órgão agora tá a gente também tem o site do ICMEC o ICMEC é uma uma instituição também não governamental que cuida de proteção e exploração contra crianças e adolescentes na América Latina inteira né e a gente tem uma pessoa maravilhosa responsável por isso aqui no Brasil e na América Latina a gente tem os canais da SaferNet que é de acordo com aquilo que a gente não pôde falar aqui agora que são dos abusos online e os conselhos tutelares né os conselhos tutelares com as nossas assistentes sociais toda a equipe que vai realmente orientar né que vai orientar uma coisa que a gente não falou que é muito importante quando a gente tem um abuso online a gente não apaga a prova né a gente dá um print quando a gente tem um abuso físico a gente não dá banho na criança a gente não fica do mesmo jeito que a gente não fica inquirindo a criança e dizendo pra ela o que que aconteceu a gente também leva ali para o médico para o recurso que a gente tem na hora de acordo com o que é orientado né pelo médico do jeito que a criança tá porque senão você tira a prova tá então essas situações né não dá pra gente cobrir todo o assunto eu vou lembrando aqui e vou falando mas são situações assim que se vocês lerem né lá nesse canal proteja tem uma cartilha que é uma cartilha até não sei o nome pra pra dizer dela é deixa eu ver tá aqui nossa não tá aqui agora mas vocês vão achar lá é uma cartilha de proteção para crianças de prevenção para crianças de abuso para prevenção ou abuso para crianças e adolescentes mas é uma cartilha feita para adultos tá então lá é então lá tem todos esses detalhes né desde o que falar do que não falar como como conversar com a criança como prevenir quais são os dados científicos disso então tá lá disponível todo mundo pode baixar todo mundo pode estudar aquilo e aplicar dentro da sua própria casa né pode ler ali no celular em vez de ficar passando uma horas e horas né tipo sei lá vendo o que está acontecendo na vida alheia vai cuidar da vida da sua casa né vai cuidar da vida do seu filho então você você baixa você não precisa baixar você deixa ali na tela do seu celular ler duas páginas por dia né muitas pessoas não querem ler coisas longas mas isso é importante e ali estão todo o passo a passo né que tem isso é as atitudes que devem ser feitas lembrando de passo a passo esse mesmo congresso que eu falei que aconteceu semana passada eles fizeram uma cartilha que chama o passo a passo para a prevenção tá então quando entrar nesse congresso que eu já li o nome aqui que eu vou ler de novo que é primeiro congresso brasileiro de prevenção à violência sexual infantil juvenil que tá com tudo disponível no youtube lá também você vai ter acesso a um site onde você pode baixar essa cartilha né e aí você segue esse passo a passo cuida de você se informe cuida da sua criança avisa a sua vizinhança amplia né isso que você falou é muito válido Gilmar que essa essa época de prevenção que é o mês de maio não pare no mês de maio né que esse dia 18 seja todos os dias né aonde todas as pessoas realmente tenham a consciência de que a solução está na prevenção e de que barrar o que já está acontecendo está na denúncia tá pra que a gente consiga realmente mudar o cenário da humanidade não é nem no Brasil porque isso não são dados só daqui tá não é que a gente precisa a partir das experiências aprender e fazer a mudança tá não eu sou muito grata a você sou muito grata as pessoas que ficaram aí e voltaram depois que a gente teve que ampliar o nosso tempo e assim pode contar comigo sempre né parabéns pelo seu projeto que é um projeto muito lindo né de dedicação junto com todas as pessoas que voluntariaram e se voluntariam né com você por essas causas né e a partir disso a gente vai fazendo vamos escrever lá uma corrente do bem né uma corrente do bem realmente pra que realmente a gente consiga não ir na contramão mas ir ajudando e ajustando né essas situações que a gente vê acontecer sempre e que precisam parar precisam estamos juntos nessa corrente do bem né Simone então eu gostaria de te agradecer qualquer coisa que você precisar conte comigo muito obrigada queria te agradecer de coração por esse momento tão importante pra mim também né pra minha vida tanto pessoal quanto profissional né por você ter trazido trabalhado esse assunto né ponta a ponta por mais que seja só uma pincelada deu aqui pra gente falar da importância da educação sexual né então a gente tá trabalhando a educação sexual a partir né dessa live então assim sem palavras pra te agradecer e gostaria de pedir que você deixasse aí como que as pessoas podem entrar em contato com você né te seguir nas redes sociais no seu canal no youtube ah pois é eu acabei de chegar nas redes sociais então a princípio é só nesse canal aí que é o instagram que é arroba simonelopes ponto p-s-i p-s-i né e Simone escreve s-y tá e aí depois vou ter esse canal do youtube aonde a Jumara vai disponibilizar essa live pra gente também colocar lá não só no canal dela vocês vão ter acesso às outras lives que eu vou fazer ah eu quero fazer um convite pra vocês né eu tô com um projeto que eu prometi aí nas lives anteriores de fazer uma série de lives né que eu falei que eu posso falar várias coisas sobre os adolescentes né e os adolescentes a gente tem particularidades em relação a sua vida ao seu desenvolvimento e tal então cada semana eu vou falar um assunto tá o assunto da semana que vem é a sexualidade é a sexualidade do adolescente é influências e experiências no mundo digital é na verdade é é como uma aula né vai ser dada pra terapeutas né mas todos estão convidados porque o tema é um tema que é um tema que favorece né ao entendimento de quem está com eles né então todos são bem-vindos vão olhando lá quais são os temas que eu vou falar cada semana aqueles que te interessarem siga assista né aprenda e curta também né porque é a contribuição que a gente vai dando dentro dos conhecimentos que a gente tem tá bom certo e você gostaria de deixar aí um recadinho um abraço pra alguém alguém te assistiu você tá acompanhando aí os comentários tem a Gisela que tá agradecendo sim eu vi aqui várias pessoas conhecidas se eu fosse parar cada hora mas assim tô muito feliz com as pessoas que participaram todas elas todos vocês que levaram de alguma maneira algum tipo de aplicação efetiva pra sua vida aí eu fico mais feliz ainda porque esse é o intuito né essa é a nossa vontade esse é o nosso desejo esse é o nosso empenho tá e assim sempre que precisarem podem contar comigo o que tiver ao meu alcance em relação as coisas que eu sei a forma como eu puder ajudar pra que situações não só desse tipo mas que possam favorecer a felicidade de alguém em algum nível essa é a minha função no mundo e é isso que eu quero contribuir tá eu fico muito contente de ter estado com vocês aqui e espero que a gente possa se encontrar outras vezes obrigado pela participação de todos e de novo obrigado pelo convite foi um grande prazer estar aqui com você Jumar eu quem agradeço pela iniciativa muito obrigada agradeço a todos que ficaram conosco na primeira parte da live na segunda parte da live e queria mandar um abraço aqui pra Sueli Maciel que também tá agradecendo Gui Neto muito obrigada e uma boa noite pessoal eu queria pedir também pra que vocês conheçam aí melhor o projeto sigam aqui o projeto Pais com Vida que é um projeto voluntário como a Simone já havia citado pra gente antes e nós esperamos que que vocês comecem a pesquisar a conversar a levar a sério essa conscientização a partir de agora estamos juntos né Simone estamos juntos nessa luta uma boa noite pessoal muito obrigada obrigada Simone obrigada a todos um grande abraço tchau tchau tchau